Oeste Rural, um grande parceiro de negócios, todos os domingos às 9 horas. Oferecimento Cooperalfa, cooperar é evoluir. Dimac, conheça o novo tratorzão Yamar Agritec 1175. Aurora, a hora mais gostosa do dia. O SESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Bom dia! Bom dia ao Tonico, da linha Honda, em Nonuai, frentista do Posto Colina, que já está tomando seu chimarrão ao lado da esposa Elisete Fante. Tonico nunca perde o Oeste Rural, segundo disse. Nosso abraço também aos amigos da canhada funda, Dário e Fabiano Yanck, vizinhos do Tonico, onde gravamos matéria há algum tempo. Sobre produção de leite e sucessão familiar. Obrigado pela audiência e também aos demais telespectadores do vizinho município gaúcho. Nosso bom dia especial é a jornalista Marisa Ferreira, do Jornal Sul Brasil, que também levanta mais cedo aos domingos para acompanhar as notícias do Oeste Rural, que ela adora, pois tem suas raízes no campo. Obrigado a essa moçada aí do Jornal Sul Brasil pela audiência. E o Oeste Rural vai mostrar hoje, no quadro Bem-Estar Animal, você vai conhecer a creche para bezerras, um modelo criado em Guarujá do Sul. E mais algumas atrações da Expo Inter 2013. Devido à falta de luz no último domingo em algumas cidades da região e também em Chapecó, o Oeste Rural vai reprisar um compacto de algumas matérias exibidas. Massi e pipimáquinas mostram na Expo Inter equipamentos de fenação. E a Pfizer Divisão Saúde Animal virou Zoetis. E ainda, a Orgânica lança na Expo Inter seus novos produtos Imuno Aves e Imuno Sui e fortalece a marca no mercado gaúcho. E a paixão de um cabanheiro de asseguá pela raça Jersey. Estas e outras notícias agora no Oeste Rural, que volta depois do intervalo. A ureia aditivada Copereni é um produto diferenciado com a assinatura e qualidade dos produtos da FECO Agro. Amplie sua produtividade com o maior aproveitamento de nitrogênio aplicado que só o Copereni é capaz de oferecer. Além disso, o Copereni possui o melhor custo-benefício quando comparado com outras fontes sólidas de nitrogênio. Na hora de comprar ureia, peça a ureia aditivada Copereni. Com a garantia da FECO Agro. Copereni é um produto exclusivo da FECO Agro. A churrascaria e pizzaria nativa faz de tudo para agradar você. Bom gosto no preparo dos ingredientes. Critério na seleção das carnes. Estacionamento privativo com segurança. Salão reservado, sem custo adicional. Rodízio de pizza de terça a domingo com aproximadamente 40 sabores. Mais acompanhamentos e buffet de saladas. Ao meio-dia, comida em quilo e rodízio de carnes. Churrascaria e pizzaria nativa. Uma nova referência em sabor e qualidade. Será nesta segunda-feira, em Chapecó, a manifestação dos membros do DPD, Movimento de Defesa da Propriedade, Dignidade e Justiça Social de Saudades e Cunhapurã. Eles querem uma decisão urgente do governo do estado na aquisição de uma área de terra no município de Bandeirantes para assentamento de famílias guarani. A manifestação, segundo informa Francisco Zimmer, será pacífica e está marcada para as 10 horas da manhã no centro de Chapecó e contará com a presença de famílias indígenas. E a edição de setembro do jornal O Cooper Alfa traz na capa o título A Magia do Conhecimento, em referência ao encontro de associados de Planalto Alegre que discutiram autoestima e motivação para cooperar. Nas páginas 10 e 11, uma entrevista com Romeu Betti e foto da direção e conselho de administração da Cooper Alfa. Na página 14, a comovente história do filho do seu Lázaro da Cunha o jovem Alan, de 31 anos, que ficou paraplégico aos 25 após sofrer um acidente em um mergulho nas águas do rio Uruguai. Tudo está no jornal O Cooper Alfa do mês de setembro. E a Ossesc, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina completou 42 anos de fundação, com um desempenho que reafirma a força do sistema cooperativo catarinense. Somente em 2012, as cooperativas associadas movimentaram 17 bilhões 337 milhões de reais. Recolheram 1 bilhão e 30 milhões de reais em impostos. Nossa sensação é de dever cumprido, afirmou o presidente da Ossesc, Marcos Jordã. Temos orgulho de dizer que o cooperativismo catarinense é referência nacional. Foi o quarto ano consecutivo de crescimento após a crise financeira internacional de 2008-2009. Em 2011, a Ossesc inaugurou sua nova e moderna sede no bairro Capoeiras, em Florianópolis, com uma área de 1.104 metros quadrados. O conforto e bem-estar animal na produção de leite. Apoio, Orgânica Homeopatia Veterinária. Estimulaque Orgânica Mamete, uma dupla de peso no controle da mastite. Aprovada pelos produtores de leite. Pipe Máquinas, concessionária Massa e Ferguson. Conheça as novas instalações da Pipe Máquinas Filial de Chancherê. Muito mais espaço para seus clientes, junto a BR-282, próximo ao Trevo. E NutriFarma, especializada em nutrição para bovinos de leite. Garanta o crescimento saudável de suas bezerras e a alta produção de leite do rebanho. Linha de substitutos lácteos Vetilac e rações pré-inicial e inicial Toplac. NutriFarma, especialista em nutrição para bovinos de leite. Criar as bezerras de modo diferenciado e torná-las grandes produtoras de leite em idade adulta. Nem sempre é possível, não é mesmo? Mas em Guarujá do Sul, ali próximo a São Miguel do Oeste, o Vanderlei de Bortoli construiu uma creche para bezerras. Onde elas recebem tratamento de rainhas e voltam para casa inseminadas e certificadas. A reportagem é da Cíntia Girardi, enviada ao Oeste Rural. Aqui no município de Guarujá do Sul, a maioria das propriedades tem pouco mais de 10 hectares. A área pequena e a geografia acidentada fazem com que muitos produtores não tenham condições de implantar o sistema de criação de terneiras ao ar livre. E aí o jeito é colocar os animais em uma creche, como esta aqui, na propriedade do agricultor Lúcio de Bortoli. Quem cuida do empreendimento é o filho Vanderlei. A capacidade é para 120 animais. Ali, as terneiras têm acompanhamento técnico e veterinário. São cinco fases de criação. Cada fase tem o seu lugar. O que muda nessas fases? Ração, dieta, feno, acompanhamento de peso. O tratamento dela, ela ganha todo mês. O que muda basicamente é a alimentação. A alimentação para seguir uma norma de peso, para ela chegar dentro de um padrão de peso vaca, que vai garantir uma produção de 25 a 30 litros de leite. Qual é o peso que a vaca sai daqui? A holandesa 350, a gersolândia 300 e a gersi 260. Nessa faixa, ela sai com, vamos dizer, coberta, com 14 meses. Ela sai daqui garantida e se é entregue para o produtor com essa fase. Ela sai prenhada aqui? Prenha daqui, quatro meses garantida. Agora o principal, uma novilha bem tratada, produz em média quantos litros de leite a mais que uma novilha que não é muito bem cuidada? 15, 20 litros de leite garantido. Porque uma novilha hoje, você criando jogada, que nem sempre é, né? Maltratada. Ela produz 10, 8, 10, 12, né? Uma novilha aqui tratada, do jeito que estamos tratando aqui, acompanhamento todo especial, 25, 30 litros de leite garantido. Isso sem soma de dúvida. Muitos produtores de leite já usam essa prática com as bezerras em suas propriedades ou as enviam para centros de recria e até fazem o sistema de troca-troca bezerras por novilhas já inseminadas. O conforto e bem-estar animal na produção de leite. Apoio, orgânica, homeopatia veterinária. Estimulac e orgânica mamete. Uma dupla de peso no controle da mastite. Aprovada pelos produtores de leite. Pipi Máquinas, concessionária Massa e Ferguson. Conheça as novas instalações da Pipi Máquinas filial de Chancherê. Muito mais espaço para seus clientes. Junto a BR-282, próximo ao Trevo. E Nutrifarma, especializada em nutrição para bovinos de leite. Garanta o crescimento saudável de suas bezerras e a alta produção de leite do rebanho. Linha de substitutos lácteos Vetilac e rações pré-inicial e inicial Toplac. Nutrifarma, especialista em nutrição para bovinos de leite. Veja a seguir mais algumas atrações da Expo Inter 2013. Um compacto de algumas matérias do último domingo. E ainda, orgânica lança novos produtos para o sistema imunológico de aves e suínos. Depois dos comerciais. Oeste Rural, oferecimento Cooperalfa, Dimac, Aurora, Osesc e Cristal Poços Artesianos. Existe uma marca na mão do homem trabalhador Que constrói a vida com honestidade, trabalho e suor Que todos os dias faz este país um lugar melhor Não deixe por menos Nossa marca é Steel No coração de cada brasileiro Em cada conto desse meu Brasil Steel, há 30 anos a marca de confiança dos profissionais Em Santa Catarina já somos 264 cooperativas Registradas na Osesc e em 12 diferentes ramos da atividade econômica Com mais de 1 milhão e 400 mil associados Que unidos procuram o melhor para os seus objetivos Cooperativismo, faça parte deste negócio de sucesso A partir de agora, você compra Chevrolet S10 LTZ Turbo Diesel assim Pagando aos pouquinhos Um aplicado e top de linha que reúne força e tecnologia Com 30 meses para pagar E o melhor, com taxa zero Chevrolet S10 LTZ Carregada de histórias, movida por desafios Vem até a Navajo falar conosco Navajo, concessionária autorizada Chevrolet para a Xancherei região Produtor, conheça na equipa azul As colhedoras de forragem JF Mais qualidade na silagem Vagão forrageiro Minimix 1.5 agora com pneus E ordenhadeiras canalizadas Jimenez Equipa azul na Vitório Sela Telefone 3323 8628 Cabanha Santa Lúcia da Sede Figueira Especializada na recria e venda de novilhas gera simbolizadas E de excelente genética Telefone 3312 1542 e 91 16 9650 Restaurante Clair Para quem aprecia carne de cordeiro E uma boa comida italiana Agora em novo endereço na Getúlio Ao lado da Delegacia Regional Reservas para festas pelo fone 3322 16 56 Oeste Rural Um grande parceiro de negócios Todos os domingos às 9 horas Oferecimento Cooper Alfa Cooperar é evoluir Dimac Conheça o novo tratorzão Yamar Agritec 1175 Aurora A hora mais gostosa do dia O SESC Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina Expo Inter 2013 Apoio Pipe Máquinas Concessionária Massa Efection para Chapecó Xancherê e Abelardo Luz MM Comércio e Representações Distribuidor SEF 50 Roflin Flor Fenicol E Zelo Tril Plus Produtos para suínos e bovinos Com a qualidade Agenero União TRR Safra Diesel Entrega de combustível Nas maiores empresas de transporte rodoviário do Brasil Ligue 2049 6000 E receba também o óleo diesel em sua empresa Espetos A arte de fazer churrasco Agora rodízio de pizza domingos à noite Por somente 21,90 Espetos no Calçadão em Chapecó E Zoetis Produtos Veterinários A Divisão Saúde Animal da Pfizer agora É Zoetis Fabricante da Terra Micina LA Dectomax E Kettle Master Zoetis para os animais Pela saúde Por você Mostramos no último domingo Alguns setores da Expo Inter Mais castigados pela água do arroio Que passa nos fundos do Parque Assis Brasil O alargamento gerou protestos dos expositores E também do presidente da Farsul Carlos Esperotto Que não aceitou os resultados positivos Das vendas de máquinas Bem acima do esperado Superior até das vendas de 2012 A briga da Farsul com a Expo Inter Não é de hoje Ela vem de muito tempo Esperotto alega que os números referentes As vendas de animais São de compras efetivadas De martelo batido E negócio fechado Ao contrário das montadoras de máquinas Que somam os protocolos e pedidos E são usados como parâmetros Para avaliar quanto a feira Movimentou em negócios O secretário da Agricultura Porém afirmou que esse critério de cálculo É usado desde o início da Expo Inter E também por outras feiras agrícolas O alargamento de alguns setores De máquinas e implementos agrícolas Das arquibancadas E da pista de paleteadas Do freio de ouro E a ausência de visitantes E compradores Nos primeiros dias da exposição Foram os principais motivos Da desconfiança de Carlos Esperotto Sobre o equívoco da matemática Dos coordenadores Cresce o movimento Encabeçado por Esperotto E Cláudio Bier do CIMES Para antecipar em 15 dias A feira do ano que vem Para escapar da rotina de chuvas Do final de agosto Distante cerca de 50 metros Da área alagada E na principal avenida do parque O estande da Massey Ferguson Totalmente remodelado Exibia equipamentos de alta tecnologia Como este trator modelo 7000 415 Dynasix E uma linha completa De equipamentos forrageiros Para bobinocultura de leite Algumas concessionárias Estavam presentes Para atender as necessidades De seus clientes Em rodadas de negócios A juros baixos O Anderlei mais uma vez A Pipe Máquinas presente Nesta grande feira internacional Este ano aqui Com um probleminha de chuva De alagamento Onde vocês ficaram fora Dessa área alagada Com certeza Nós estamos com essa parceria Da Massey Ferguson E a Pipe Máquinas Uma empresa que está Há 50 anos no mercado Completando 50 anos De mercado De Brasil E com essa parceria Desde essa década De 5 décadas já E o importante Que Santa Catarina Nós nos instalamos agora lá Estamos com essa parceria Estamos fazendo um trabalho Como já fizemos no Rio Grande do Sul Estamos fazendo agora Em Santa Catarina Com a parceria da Massey Ferguson Vendendo e colocando Esses produtos no mercado Toda a linha Massey Ferguson Tanto de fenação Como plantadoras Como tratores e máquinas E demais implementos Se encontra na Pipe Máquinas Na região de Santa Catarina E Rio Grande do Sul Na entrada principal do parque Em frente aos restaurantes Das cabanhas A logomarca das OETS Antiga Pfizer Saúde Animal Se destacava contra o céu azul Identificando o seu estande Ponto de encontro Da fazendeirada Criadores E amigos De todo o Brasil Doutor Ayrton A Pfizer Divisão Saúde Animal É hoje a ZOETS E continua produzindo Os mesmos medicamentos veterinários Já consagrados Pelos criadores Esse pecuarista Sim Sem dúvida nenhuma A ZOETS continua Com toda a cultura Da Pfizer Produzindo com a mesma qualidade Os mesmos produtos Que os nossos produtores Já estão acostumados a usar Como o Dectomax LR Kettle Master Treo E etc E nada melhor Do que a Expo Inter Numa feira internacional Para que a ZOETS Apresente a nova empresa Para os pecuaristas E criadores Sem dúvida nenhuma A Expo Inter É a maior feira agropecuária Da América Latina Então um evento Muito importante Para o setor Não só para a região sul Mas como o Brasil inteiro E para a América do Sul Então seria Ou seja É o palco Mais indicado Para que se faça O lançamento Da marca ZOETS A ZOETS É a antiga Pfizer Saúde Animal É uma empresa mundial E é a maior empresa No segmento De produtos veterinários Do mundo Ela já nasce Como a maior Do segmento Quer dizer Ela está dando segmento Na tradição De quase 150 anos A nível mundial E aí quase 60 80 anos De Brasil Exatamente A ZOETS É a Pfizer Saúde Animal Antiga Pfizer Saúde Animal Se transformou em ZOETS O Dectomax É fabricado no mesmo lugar Com a mesma tecnologia Terramicina LA A TREO Enfim Todos os produtos Continuam sendo feitos Exatamente da mesma maneira A única coisa Que mudou Por um processo De interesse Da própria Pfizer É um processo Muito grande A saúde animal Se transformou em ZOETS E depois dos comerciais Tem mais Expo Inter Aqui no Oeste Rural Orgânica Saúde e Nutrição Animal Volta a Expo Inter Para promover Sua nova linha De produtos Para suínos E a difusão Da raça Gir Leiteiro Na grande feira Internacional É só um minuto Se eu fosse você Não trocaria de canal Oeste Rural Oferecimento Cooperalfa Dimac Aurora O Sesc E Cristal Postos Artesianos Completa 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 a minha sorte Ela está de volta Promoção Completa Minha Sorte Postos Alfa Ainda mais completa Com dois Peugeot 308 completos E quatro motos YBR 125 cilindradas A cada R$ 50 abastecidos Você ganha um cupom Promoção Completa Minha Sorte Postos Alfa Abasteça e complete a sua sorte É hora de café da manhã É hora de Aurora Cada um na família Tem um jeito diferente De começar o dia O meu tem que ter Um sanduichão caprichado Requeijão no pão de queijo Tudo muito bom Não importa como você Prepara o seu café da manhã Só a Aurora Tem tudo pra deixar ele completo Fiu que eu comecei bem né Mas o dia ainda está longe De acabar Vamos lá que está na hora Aurora A hora mais gostosa do dia A ureia aditivada Coperene É um produto diferenciado Com a assinatura e qualidade Dos produtos da Fecoagro Amplie sua produtividade Com o maior aproveitamento De nitrogênio aplicado Que só o Coperene É capaz de oferecer Além disso O Coperene Possui o melhor custo-benefício Quando comparado Com outras fontes sólidas De nitrogênio Na hora de comprar ureia Peça ureia aditivada Coperene Com a garantia da Fecoagro Coperene é um produto exclusivo Da Fecoagro Gente quem me conhece Sabe que eu tenho duas paixões Na minha vida Cantar pra vocês E criar meus bois Por isso sou fã número um De Dectomax Dectomax protege o meu rebanho Contra vermes, bicheiras e carrapatos E minha fazenda Dá um show de produção Eu não arrisco a saúde Do meu rebanho Por nadinha desse mundo Se não for Dectomax Nem passa pela minha porteira Controle eficaz É Dectomax Decorações de transporte Stauver Transformando ambientes Realizando sonhos Aniversários Casamentos Podas de ouro 15 anos Agende a sua visita Ligue 3322-4594 E 8810-9898 Linha Caravaggio Chapecó Precisou de licenciamentos ambientais Projetos de investimento E custeio Georreferenciamento E planos de corte Entre em contato Com a Ambiplan Consultoria e Planejamento Ambiental Ligue 9987 5030 A Expo Inter é uma grande vitrine de negócios A exemplo das OETs que mostramos no óculos anterior A Orgânica Nutrição e Saúde Animal Também aproveitou aquela feira internacional Para lançar sua nova linha de produtos Com seu estande localizado na entrada do pavilhão do Gado Leiteiro Em ponto privilegiado A Orgânica aproveitou a Expo Inter Para lançar sua nova linha de produtos para aves e suínos E recepcionar seus clientes dos três estados do sul Esse ano a gente investiu novamente na Expo Inter Justamente para fortalecimento da marca Junto aos pecuaristas Junto aos nossos parceiros E também acrescenta o aumento do preço do leite Agora que está em alta Muitos negócios foram fechados Não somente aqui no Rio Grande do Sul Como a gente teve contatos em outros estados Como no norte do país Muitos pecuaristas Muitas lojas visitando nosso estande Contratos assinados com novos parceiros Então assim, excelente Para a Orgânica esse ano Foi espetacular a presença na Expo Inter E o Converlag Cell, Gerson Como é que está se comportando no mercado Na atividade leiteira Que foi lançada há pouco tempo Menos de seis meses Isso Nós fizemos uma pesquisa no mercado E nós percebemos que a maior dificuldade hoje Na produção de leite É a redução do saló somático Então nós começamos a trabalhar Desenvolvendo um produto há mais de três anos Para que o produtor Ele tenha esse benefício Usando um produto E ele tenha uma redução do saló somático Nos primeiros noventa dias de uso Nós introduzimos esse produto Faz quatro a cinco meses no mercado E está com os resultados excelentes Grandes empresas hoje no mercado nacional Já adquiriram essa nova tecnologia Estão usando Nós temos trabalho desenvolvendo a campo Nesse período Com redução muito significativa Nos primeiros noventa dias de uso Além do Converlag Cell Você está lançando mais dois produtos também O orgânico é o imunosui e o imunoaves Isso Agora o orgânico também vai partir Para a linha de suínos e aves Nós também há um ano atrás Lançamos no mercado imunosui e imunoaves É um medicamento que é misturado na água Para leitões e para aves E aumenta o sistema imunológico do animal Fazendo com que esse produto Diminui a mortalidade Aumenta o sistema imunológico do animal Diminui os casos de estresse térmico E aumenta o ganho de peso Hoje para um mundo que precisa Cada vez mais de carne mais saudável É um excelente produto para trabalhar No outro extremo do pavilhão do gado leiteiro Encontramos um criador de gado jersey Que gosta de oferecer conforto e bem-estar Às suas vacas Por isso Levou um piniqueiro À Expo Inter Para evitar a sujeira dos dejetos Ele apara no ar a urina e as fezes Antes que elas caiam na palhada E o José Machado É lá do município de Aceguá Na divisa com o Uruguai E trouxe para a Expo Inter 2015 Os seus animais da raça jersey 14 no total Como é que está o desempenho? Vocês aqui avaliam muito a produção de leite, né? Exatamente E foi muito bom Ganhamos o concurso da vaca jovem E se vendeu bem Se fez uma venda boa E se premiou bastante Nós andemos umas quantas feiras por ano no estado E está muito bom Para nós foi muito bom E para todo criador de jersey que esteve aqui foi bom A raça jersey está em crescimento em todo o sul do Brasil, né? Por exemplo, lá em Santa Catarina Na região de água de Chapecó E também na região da Serra Próximo ao litoral O jersey manda Está superando, inclusive, o holandês Como é que está aqui na fronteira? Exatamente O jersey também está superando Porque o gado jersey É para andar em qualquer tipo de campo Pode ser campo dobrado Pode ser campo chato Pode ser vargem Pode ser banhado Ele é mais rústico Mais fertilidade E uma vaca de menos comida E que garante uma cria por ano E o leite não precisa nem falar É outro tipo de leite Leite com mais sólido Exatamente Muita gordura E basta estar Que o nosso leite de jersey vale mais Que o do holandês Como é que está a média de produtividade Da cabanha salso Ou cinco salsos Em termos de produtividade Qual é a média do gado geral? 24 quilos 24 quilos é a média que nós temos lá Temos cento e poucas vacas na ordenha E umas 500 reger E está muito bom Muito bom 24 quilos Vaca média de campo está bom Os criadores de gado gir Da fazenda das Nogueiras De Caxias do Sul Desceram para a Expo Inter Mais para a divulgação da raça E venda de sêmen Para o cruzamento Com a vacada holandesa E as novilhas de Orlando Estavam lá para a venda A venda aos produtores de leite E domingo que vem Veja a última parte da gravação Feita na Expo Inter Cabanha Horizonte de Castro No Paraná Expõe seus animais De pelagem vermelha e branca Cabanheiro diz que novilhas inseminadas Podem chegar a 20 mil reais Sítio da capela de pelotas leva exemplares da raça Jersey E o seu Carlos Petiz fala da importância da sucessão familiar E a invasão do girolando e giro leiteiro de granjas de Caxias do Sul Não perca Domingo que vem Expo Inter 2013 Apoio Pipe Máquinas Concessionária Massa Efection para Chapecó Chanchereia Berardo Luz MM Comércio e Representações Distribuidor SEF 50 Roflin Flor Fenicol E Zelo Tril Plus Produtos para suínos e bovinos Com a qualidade Agenero União TRR Safra Diesel Entrega de combustível Nas maiores empresas de transporte rodoviário do Brasil Ligue 2049-6000 E receba também o óleo diesel em sua empresa Espetos A arte de fazer churrasco Agora rodízio de pizza domingos à noite Por somente 21,90 Espetos no calçadão em Chapecó Isoetes Produtos veterinários A divisão saúde animal da Pfizer agora É Zoetes Fabricante da Terra Micina LA Dectomax E Kettle Master Zoetes Para os animais Pela saúde Por você O clima na Expo Inter deste ano Foi realmente assustador As imagens gravadas logo na chegada A Grande Porto Alegre Mostram a extensão dos prejuízos Devido às fortes chuvas Dos primeiros dias Grandes áreas alagadas Vendo-se ao fundo A cidade de Canoas O mau tempo em toda a região da capital gaúcha E as baixas temperaturas Afastaram os visitantes e compradores Da maior feira agropecuária da América Latina As excursões do interior só começaram a chegar A partir do quinto dia da abertura A partir do quinto dia da abertura Obrigado pela companhia E um bom domingo a todos Vendo-se ao fundo A maior feira agropecuária da América Latina E um bom domingo a todos Obrigado por assistir videos